A predestinação é bíblico? Com certeza, a palavra está na Bíblia. A predestinação é bíblico? O que não é bíblico é a forma como as pessoas enxergam que essa predestinação acontece. Pedro disse que nós fomos eleitos segundo a pré-ciência de Deus. E toda vez que você reparar, Romanos capítulo 8, aparece a palavra predestinação. Então, Efésios capítulo 1, aparece a palavra predestinação. Em nenhum lugar aparece escrito assim, nos predestinou para aceitar a Jesus. Nos predestinou para ser salvos. Você não encontra isso na Bíblia. A predestinação que você encontra na Bíblia é, ele predestinou o salvo para alguma coisa. Então, ele conheceu quem seria salvo, e essa pessoa que ele conheceu, ele estabeleceu um destino para essa pessoa. Você quer ver só? Romanos capítulo 8, está escrito assim, os que de antemão conheceu, então você vê que o conhecimento, ele vem antes da predestinação. Então, primeiro Deus conheceu, depois ele predestinou. Então, quem que ele conheceu? Ele conheceu aqueles que aceitariam a Cristo. Antes da fundação do mundo. Deus, ele é pré-ciência. Por isso que a eleição, ela é segundo a pré-ciência. Então, antes da fundação do mundo, na pré-ciência de Deus, Deus viu todas as pessoas que estariam em Cristo. Por isso que lá em Efésios 1, está escrito, ele nos elegeu nele. Eu não vou abrir, porque eu sei que vocês conhecem esse texto, e vocês sabem que eu estou citando o texto. Ele nos elegeu nele. Isso está escrito em Efésios 1. Nele quem? Em Cristo. Então, essa eleição foi feita em Cristo. Deus olhou para Cristo e ele viu todas as pessoas, nos séculos de toda a história, todas as pessoas que estariam em Cristo. Então, ele olhou para Cristo e ele viu todos nós. Em Cristo. No seu pré-conhecimento. Ah, mas você já estava em Cristo? Ele precisou predestinar para quê? Aí vem a falta de entendimento do que significa predestinação. Ele não predestinou para estar em Cristo. Isso dependeu de você crer ou não. Aceitar ou não. O que ele predestinou foi, essas pessoas que ele viu que estariam em Cristo, ele criou um destino previamente estabelecido. E aí, tá, então ele predestinou para quê? Lê o texto. O que o texto diz? Nos predestinou. Quer ver Romanos 8? É tão simples. Romanos 8 diz que ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu filho. Qual é a dificuldade? Então, aos que de antemão conheceu, também predestinou para que fôssemos conforme a imagem de seu filho. Então, ele não predestinou para estar em Cristo. Ele conheceu os que estariam em Cristo e predestinou para que eles fossem conforme a imagem de seu filho. E essa imagem do filho entra tudo o que já está acontecendo agora na nossa vida, processo de regeneração, de santificação, de crescimento espiritual, e inclui a glorificação, que é quando nós seremos exatamente como Cristo é. João diz que nós o veremos como ele é e seremos semelhantes a ele. Então, a predestinação é para que nós sejamos exatamente como Jesus é, não só no Espírito, que nós já somos, mas Espírito, alma e corpo. Por isso que lá em Efésios diz que ele nos predestinou para a adoção. Aí a pessoa pensa que a adoção é no momento que você aceita Jesus. Não, aí você volta para Romanos 8, que Paulo diz que nós estamos aguardando a adoção, que é a redenção dos nossos corpos. É isso que Paulo chama de adoção. Paulo não chama de adoção quando você aceitou Jesus. Paulo chama de adoção a glorificação dos corpos. É quando você vai se tornar 100% a imagem de Jesus. Então, a predestinação vai ter se realizado. Então, Deus está nos predestinando para isso. Essa predestinação é para o futuro ainda. Ele não te predestinou para que você entrasse na igreja e aceitasse Jesus. Não, isso ele viu que aconteceria. O que ele predestinou foi o que aconteceria depois disso. Sua santificação, sua trajetória, seu chamado e a glorificação e tudo que ainda vai acontecer no futuro a nosso respeito. Essa é a predestinação bíblica. Agora, uma coisa que resolveu muito no meu coração. Primeiro, a gente precisa analisar os textos claros. Os textos difíceis, a gente vai interpretar à luz dos textos claros. E não pegar o texto difícil, formular doutrina em cima do texto difícil e pegar os textos claros e jogar no lixo. Como, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 2. Que diz o quê? Que Deus quer, deseja que todos os homens se salvem. É um texto mais claro que esse? Como que Deus deseja que todos os homens se salvem? Se ele já decidiu que nem todos os homens vão se salvar, ele que predestinou. Então, Deus tem duas vontades. Não, eu desejo que todos os homens se salvem. Mas eu também desejo que nem todos se salvem. Porque eu predestinei alguns para ir para o inferno. Então, Deus é bipolar, né? Eu tenho duas vontades aí. É, mas aí está gravando aqui a minha tela. Depois eu mando para ele o restante. Então, assim, uma das... Algo que me... Mas a Bárbara está aí, não? E o Juliano está contigo aí? Então, uma coisa que realmente, assim, foi a cereja do bolo da revelação que Deus me deu. Você lembra que Paulo, ele falou que orava pela igreja? Isso está lá em Efésios também. Eu oro para que vocês sejam robustecidos com poder no homem interior para poder conhecer a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus. Conhecer o amor de Deus é uma chave para você quebrar muitas falsas doutrinas. Por que eu estou falando isso? Em 1 Coríntios, capítulo 13, existem ali as características do amor divino. E uma delas é que o amor, ele não busca os seus próprios interesses. Sim ou não? Então, se Deus é amor, Deus não pode fazer nada buscando o seu próprio interesse. Porque se Deus faz algo buscando só o seu próprio interesse, então, Deus não é amor. Porque Paulo disse que o amor não busca seus próprios interesses. E João disse que Deus é amor. Então, tudo o que Deus faz é altruísta. porque essa é uma das características do amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Deus deu o seu filho por causa do seu amor pelo mundo. O que motivou ele a dar o seu filho foi o amor dele pelo mundo. Tem pessoas que vão dizer não, não, Deus deu o Jesus somente por sua própria glória. Pelo seu próprio beneplasto de sua vontade para glorificar a si mesmo. Irmão, eu não sei que Deus narcisista é esse que as pessoas conseguem enxergar. Aí você pergunta para um calvinista assim, tá, mas o que que faria Deus podendo salvar todos predestinar a maioria a passar a eternidade num lago de fogo? Qual seria a motivação para Deus podendo salvar todos decidir salvar só a minoria e pegar a maioria e condená-las ao lago de fogo? De forma que eles vão dizer não, mas elas vão por próprias obras. não, mas essas obras foram predestinadas. Elas não se arrependem porque Deus predestinou que elas não se arrependessem. Elas não estão rejeitando Jesus porque elas não querem Jesus, mas porque Deus não lhes concedeu a fé, a graça. Então, tudo é... Eles não aceitam não é porque eles não querem aceitar, porque Deus não quer que eles aceitem Jesus. Deus não os predestinou para aceitar Jesus. É o que eles dizem. Quando você pergunta por que que Deus faria algo assim? Sabe o que eles dizem? Para revelar sua própria glória. Só para mostrar que ele pode. Eu não sei... Eu não sei o que seria mais buscar o seu próprio interesse do que isso. Então, ou Deus faz isso que eles fazem ou Deus é amor. Porque o Deus que faz isso que eles falam que Deus faz não pode ser chamado de amor porque Paulo disse que o amor não busca os seus próprios interesses e condenar milhares de pessoas ao inferno apenas para manifestar um dos seus atributos que é a sua ira. Ah, não. Eu quero manifestar a minha ira. Então, eu vou criar pessoas que vão se rebelar contra mim e nunca vão aceitar a minha redenção só para eu poder mandá-la para o inferno e poder revelar a minha ira. Isso é buscar o seu próprio interesse. E Paulo disse que o amor não faz isso. Então, se Deus é amor, Deus não faz isso. Fala aí, Juliano, o Mateus. Deus é soberano, mas Ele é amor soberano. Deus não é soberano em detrimento do seu amor. Deus é soberano em amor. A forma como Ele administra a sua soberania é baseada no seu amor. Inclusive, Ele, sendo soberano, escolhe deixar o homem livre para fazer suas escolhas porque o amor respeita. Deus é soberano. Deus é soberano, Meio é soberano, lembre-se.